Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. Jardim das Carícias, texto 125. Keila. Keila contemplava a caravana que se afastava, levando os vendedores de enfeites e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela voltará, disse eu. Então serás rica e os vendedores de enfeites terão sempre colares e pulseiras. Não penso nos colares nem nas pulseiras, respondeu Keila, mas nos beijos que me deu um jovem da caravana. Quando ela voltar, disse-lhe eu ainda. Outros jovens já terão beijado teus lábios e depois terão partida. Não peças nunca ao amor que dure mais do que o prazer. Ama sem pensar no amanhã, porque o dia seguinte se esconde atrás de um véu de que os amantes felizes só vêem a cor da aurora. É, falas a verdade, disse Keila. Sei que tua amante te abandonou. Vou lhe contar. E sua face iluminou-se com um sorriso. Tchau, 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 bye bye.